Talvez ele esteja aqui por conta da decepção também, acho que são livros que me decepcionaram. Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que eu menos gostei de ter lido em 2022. Bom, ano de 2022 eu li muitos livros, ao todo foram 84. E assim, eu sou bem tranquila até pra avaliar livros, eu não gosto de ficar dando estrelas mais. Quem me acompanha no Goodreads, se você não me acompanha, vou deixar também linkado aqui na descrição do vídeo. O link pra você me acompanhar lá, que eu adoro entrar nessa rede social e ver o que as outras pessoas estão lendo. Compartilhar também o que eu tô lendo, fazer listas de leituras, listas de livros, enfim, eu adoro esse site. Lá eu geralmente não coloco também o número de estrelas que eu dou pro livro, porque isso é uma coisa que muda com o tempo, eu já percebi. E também, não sei, eu acho que colocar em até 5 estrelas um livro é muito difícil, assim. Então eu prefiro não sofrer, né? Não precisa ser difícil essa atividade, então eu não coloco estrelas. Mas, né, antes eu colocava. E aí, olhando pra lista de livros que eu li nos 2022, eu percebi que eu li muita coisa legal, muita coisa que ainda tá muito viva na minha memória, que eu lembro sempre, livros que entraram pra minha lista de favoritos da vida, e outros que foram mais esquecíveis, que não foram tão marcantes. E aí, se eu tiver que colocar numa ordem de prioridades pra indicar pra vocês, por exemplo, esses seriam livros que eu não recomendaria necessariamente. Mas, assim, é sempre bom a gente passar por a experiência da leitura. Eu abandonei alguns livros, depois acho que eu posso trazer uma lista deles também, se vocês quiserem saber quais são. Mas eu, se eu não tô curtindo, se eu acho que não vale a pena eu dar continuidade, eu costumo parar o livro, tudo bem. E esses livros eu, de alguma forma, quis continuar, mesmo que eu achasse que eles não estivessem sendo tão bons. E aí, eu vou começar por um que eu tinha expectativas altíssimas, que é um quadrinho. Não é um tipo de livro que eu leio muito, mas eu gostaria de mudar isso, porque eu gosto muito desse tipo de livro. E esse é o Lori Olympus, um quadrinho da Rachel Smith, o Smythe, eu não sei falar o sobrenome dela, mas é uma autora norte-americana. Ela é super ganhadora de prêmios e super famosa na gringa com esse quadrinho, com essa série de quadrinhos sobre histórias dos deuses do Olimpo, da mitologia grega. E eu sou apaixonada por mitologia grega, mitologia no geral. E aí, quando eu via os traços dela, os desenhos, eu sempre gostei muito. E só de saber que as personagens principais aqui seriam o Hades e a Persephone, isso já chamou muitíssimo a minha atenção. Então, olha, é bem bonito, assim, graficamente falando. Eu gosto muito das cores, né? Ela traz o rosa pra Persephone e o azul pro Hades. Eu acho muito bonito, fica tudo nessa paleta de cores, o livro. Mas, assim, sabe quando você mexe muito numa história e aí parece que... Não, não funcionou? Eu acho que pra mim não funcionou muito. Eu gosto de releituras, tenho tido boas experiências lendo livros de mitologia, principalmente recontados, mas eu acho que essa modernização que ela fez aqui não foi muito bem sucedida, assim, ao meu ver, hoje, né? Eu quero continuar lendo porque, sei lá, algo me diz que vai ficar bom, sabe? Não é possível que... Meio que parece que eu li errado, sabe? A página que eu abri. Ai, meus deuses. Mas, assim, não rolou pra mim. Eu continuei torcendo pra ele melhorar, mas não melhorava. Não sei. Os deuses são um tanto quanto desprezíveis, quando a gente coloca a lente de pensar que eles são criaturas que só pensam em si e no seu bem-estar, por exemplo. Mas nem é esse o fato que me fez não gostar do livro. E sim, acho que o tom, a modernização que ela fez com a história ou, sei lá, algo que não rolou pra mim. Mas me conta se você leu, se você tá interessado em ler. Eu vi que esse livro apareceu na lista de alguns outros booktubers que também não gostaram de ter lido. Então, acho que não foi uma coisa que aconteceu só comigo. Me conta se você já leu ou se pretende ler e se você leu e gostou. O segundo livro que eu vou citar aqui é um outro livro super hypado aí do TikTok, aqui do booktube também. Uma das minhas booktubers favoritas gringas. Ela adora esse livro e falou muito bem dele. É a Noelle Gallinger. Eu gosto muito do canal dela. E ela gostou muito e tal. E outros booktubers também que eu acompanho, né, de fora também gostaram muito. E aí eu vi que ele trouxe... Tem uma tradução pra ele aqui. Então, a galera aqui do Brasil também começou a falar. Mas não achei tudo isso, assim. Foi bem passável, digamos assim, esse livro. Que é Antes que o Café Esfri. Do Tonishako Kanaguchi. É isso? Kawaguchi. Tonishako Kawaguchi. Eu li em inglês mesmo. Então, não sei quem foi que traduziu. Mas, no caso, foi um livro que eu esperei muitíssimo. Eu acho que por conta desse hype todo, assim. A narrativa é muito interessante. A premissa é de que você vai num café. E lá você tem que tomar, enquanto o café esfria, você vai pra uma outra dimensão no tempo. E você pode ver tanto o futuro quanto o passado. Mas de uma cena que aconteceu ali, naquele café. Então, isso vai restringindo bastante, né? As cenas que podem acontecer. Mas isso traz bastante emoção, assim, pra algumas histórias. Envolvendo questões mais difíceis da vida. Rever personagens e pessoas que já se foram, enfim. Mas eu, assim, não achei tão comovente assim quanto falaram. Achei interessante a premissa. Mas ficou só nisso, sabe? Tanto que ele tem mais outras continuações. Se não me engano, mais dois livros. Que se passam também nesse universo. E eu não fiquei com vontade nenhuma de ler. Ou de revisitar. Enfim, nem tá na minha lista mais. Também me conta se você pretende ler. Se já leu. Ou se já ouviu falar desse livro aí também. Que acho que foi bem hypado esse ano. Outro livro que eu li esse ano e eu não gostei. E aí, assim. É uma questão já que eu meio que já sabia. Que eu não tenho um histórico com esse autor. Mas é um daqueles autores tão amados. Que as pessoas gostam tanto. E que às vezes a minha opinião acaba sendo bastante impopular. Sobre não gostar. Que eu falei. Ah, vai que eu vou ler outro livro. Ou outro gênero mesmo. Desse mesmo autor. E vou gostar mais. Que é o Salinger. O J.D. Salinger. Que é o autor do Apanhador no Campo de Centeno. Que eu já li duas vezes. E não rolou pra mim. Eu pretendo ler uma terceira vez. Porque eu sei que é um livro que fala de saúde mental. Que tem questões, assim. Existenciais. Que eu gosto bastante. E eu não lembro muito os detalhes da história. Então, acho que vale a pena uma releitura. Mas eu não sei quando vai ser isso. Talvez em inglês também fosse bem interessante. De ter, né. Essa outra experiência. Mas o que eu li dessa vez foi o Nove Histórias. Que é um livro de contos. Que é o meu gênero literário favorito. Então, eu pensei. Ah, nove contos. Nove histórias. Nove chances de gostar do Salinger. E, assim. Eu me lembro, no máximo, de duas histórias. Quando eu tava lendo, eu ficava assim. Não. Não é possível. Que acabou desse jeito. Não é possível. Que foi isso o conto, sabe? Eu confesso que essas duas que eu me lembro. Eu me lembro muito bem. Mexeram comigo, assim. Foi um estranhamento. A sensação de estranhamento que eu fiquei lendo. Mas, assim. Não curti, sabe? Ficou bem aquém do que tanta gente ama, sabe? Eu acho que a minha experiência com o Salinger. Definitivamente não é das melhores. Não vou dizer que eu vou abandonar. Como eu disse pra quem do Ler. Uma outra vez aí. O Apanhador. Mas esse Nove Histórias também não deu pra mim. Assim. Me conta também se você já leu. Se você gostou desse livro. Quem traduz atualmente. E quem publica os livros do Salinger aqui no Brasil é editora todavia. Inclusive as capas são lindíssimas. As edições são lindíssimas. Mas, sério. Não rolou pra mim. E aí o quarto livro que eu vou colocar nessa lista. É nem tanto, assim, de qualidade literária. Porque esse ano de 2022 eu li alguns livros que são bem diferentes, assim. Se a gente for colocar num patamar de tipos de literatura. Muita diversidade, assim, entre as obras. Compõe essa minha lista de livros lidos. Mas, talvez, ele esteja aqui por conta da decepção também. Acho que são livros que me decepcionaram, digamos assim. E esse último, assim, eu tava amando o livro. É um livro que eu adorei a premissa. Quando eu recebi ele pela Dois Pontos, né? No clube de Histórias Irresistíveis. Eu pensei, nossa, vou amar. Fala sobre mães e filhas. Uma relação entre mãe e filha. Que vocês sabem que eu gosto muito. Então, assim, ele tinha tudo pra dar muito certo. A capa dele é lindíssima. E se chama Açúcar Queimado, da Avni Doshi. Foi um livro finalista do Booker Prize. Na gringa ele também fez muito bafafá. Muita gente gostou. Muita gente amou. E aí eu falei, nossa, é isso, né? Mais um livro aí com essas temáticas que me interessam tanto. Mas, assim, acho que da metade pro final ele foi ficando muito, muito diferente daquilo que eu esperava. Ele foi tomando um rumo que eu não achava tão interessante assim. E aí eu ficava pensando, poxa vida, eu queria que esse livro fosse outro livro, sabe? Eu queria que ele tivesse começado como ele começou, mas que ele tivesse continuado de outra forma. E aí, pra quem nunca viu a sinopse, eu vou ler o que tá escrito aqui atrás do textinho, dá dois pontos. É um livro sobre família, sobre o amor e suas obrigações. Também é sobre a memória e seu mecanismo. O que lembramos, como escolhemos o que lembrar e porquê. E é sobre confiança na família, na nossa história, nos que estão por perto. É também logo se ver sobre a relação entre mãe e filha. Sobre herdar características, aceitá-las, negá-las, entendê-las. É sobre arte, devoção, traição e cuidado. Parece muita coisa, é verdade, mas tudo cabe numa vida única. A de mulher que, na sociedade da Índia moderna, tenta construir sua identidade a partir de tudo e a despeito de tudo. Enfim, acho que diz bastante do livro esse textinho, mas diz muito também do que eu esperava e que eu não encontrei aqui. Então, só vivendo pra saber, só lendo pra saber. É uma edição lindíssima da Dublinense, eu gosto bastante dos livros da Dublinense. Mas, assim, ficou nessa lista daqueles que podiam ter me ganhado e não me ganharam, sabe? Então, acho que é isso. Dos 84 livros, 4 figuram nesta lista aqui. Dos que eu menos gostei de ter lido. É claro que, como eu mencionei, eu li outros livros que não são tão assim. Como eu posso dizer, eu li muito Hong Kong, né? Que é romance contemporâneo americano. É claro que se eu for comparar, talvez seja até injusto eu comparar. Então, eu não quis colocar nesse tipo de diferença de livros, né? É difícil de colocar assim palavras, porque existem pessoas que chamam esses livros, tipo, esses romances contemporâneos, de literatura de entretenimento. E os outros livros, assim, com mais drama e tudo mais, é um pouco mais literários. E eu acho que isso tudo envolve muito preconceito e envolve questões difíceis da gente colocar em pauta. Mas, apesar de tudo isso, apesar de serem livros muito diferentes, eles serviram praquilo que eles vieram na minha vida. Eles foram leituras interessantes que eu gostei de ter feito. Então, por isso também eles não estão aqui nessa lista. Mas, desses que estão, acho que foi mais da minha expectativa, mesmo como leitora. E por isso eles acabaram entrando nessa lista aqui. Quero saber quais foram as piores leituras que vocês fizeram em 2022. Eu adoro esses vídeos de retrospectivas, de melhores e piores. Então, me contem também o que vocês colocaram na lista de vocês. Muito obrigada e até a próxima! Tchau, tchau!